Programa do Rubinho, oferecimento, cartos supermercados cada vez melhor, a Oc Saúde, presente em todos os momentos da sua vida. Boa tarde, Indaiatuba, pontualmente 12 horas. Estamos chegando com mais um Programa do Rubinho, o nosso encontro diário de segunda a sexta, este horário sempre ao vivo, e às sete e meia da noite coladinho com o JTV, Programa do Rubinho, segunda edição. Daqui a pouquinho nós vamos falar de manifestações e eu vou, em nome aqui, vamos colocar algumas coisas, porque na sexta-feira nós somos taxados de petista, aí no domingo nós somos taxados de bolsonaristas. Graças a Deus estamos sendo taxados, porque está mostrando, isso quer dizer que nós estamos falando das duas situações. Porque a nossa preocupação não é com o presidente em exercício, o Jair Messias Bolsonaro, nem com o Luiz, com o Lula. Não é nem com o Lula, nós estamos preocupados com o Brasil e a célula nossa em Indaiatuba. Essa é a nossa preocupação. Fora isso aí, a gente vai falar daqui a pouquinho mais a respeito. Só lembrando vocês que amanhã, nesse horário, nós teremos aqui os deputados federal, vamos começar pelo federal, o Bruno Ganem e os estaduais, a dona Clarice e também aqui o França, que vão falar sobre o novo Congresso Nacional e a Assembleia com o novo governador. Então eles estarão aqui amanhã, a dona Clarice, o França e o Bruno Ganem, que é filho da dona Clarice. Mas vamos recepcionar a Flávia. O que essa mulher trabalhou no final de semana? O celular ficou até vermelho, tanto que tocava e não tinha hora. E está lá a Flávia postando e trazendo as informações. A equipe toda para a rua, mas acaba indo para quem? Para a Flávia. Mas teve o tempo todo, acho que a última vez que eu conversei com a Flávia foi ontem, perto das 11h30, meia-noite, que foi a respeito, infelizmente, do homicídio. Boa tarde, Flávia, seja bem-vinda. Se na sexta nós éramos petistas, ontem nós éramos bolsonaristas. Que bom, isso quer dizer que nós estamos sendo bem imparcial, né? Boa tarde, Rubinho. Boa tarde, pessoal. É isso mesmo, né? Eu acho que se a gente está sendo taxado de uma coisa e de outra, então a gente está fazendo um bom trabalho, que é com imparcialidade, que é isso que a gente realmente prega, né? Exatamente. A gente não levanta a bandeira para político, não, aqui. A gente tem, óbvio, as nossas preferências, mas isso não pode transparecer no trabalho, né? A gente fala o que... Trazendo a verdade. Trazendo a verdade. E olha, gente... Sem fake news. Continuam aí os fake news. Nós vamos falar isso daqui a pouco, Flávia. Por que vamos falar de coisa agora mais agradável? Que hora que é agora? Agora são 12 horas. Vamos lá, vai com o reloginho, vamos lá. O meu relógio, 12h03. Está certinho, os dois estão certos aqui. 12h03, o Fábio está meio na parte escura, mas isso quer dizer que ele está um pouco fora da luminosidade, mas está lá com várias... Aí, está melhorando, melhorando. Aí, Fábio, melhorando. Trazendo o quê? Tinhos Restaurante. Quem quer começar o churro aí a fazer o regime, tem aí frango, frango aí, filé de frango, tem a saladinha. Mas quem que também não quiser, tenha do jeito que você precisa. É isso, Fábio. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rubinho. Boa tarde, seus telespectadores. Estamos aqui na primeira edição aí para falar mais uma vez do Tinho Restaurante nessa segundona. E pratos deliciosos, você sabe que tem aqui, né? Sempre variedade de saladas. Hoje tem bolinho de truta. Ei, coisa boa, hein, Rubinho? Você gosta de um croquetinho? Aqui já tem para você fazer aquele prato gostoso, uma salada. Tem o tradicional palmitão do Tinhos Restaurante que não pode faltar, além dos pratos tradicionais aqui, né? Sempre aquela salada completa, variada para todo mundo. E os pratos quentes também sempre variando, né? Tem os pratos tradicionais que eu sempre falo que é feijoada, né? O parmejana. Hoje tem bife a rolê, tem moqueca de peixe, tem três tipos de arroz, arroz natural, arroz misturado. E tem também aquele naturalzão que a turma gosta, né, Rubinho? Com certeza. Croquete, mandiocas, tudo que você falou de peixes e carnes. São quase 30 pratos, variedades aqui todos os dias, viu, Rubinho? Inclusive no jantar. E o pessoal, vou falar em jantar, a empresa que quer chamar, contratar o Tinhos Restaurante, pode entrar em contato aqui com a direção, com o pessoal do balcão aqui. E pode pedir para a empresa, né? Que eles vão fazer o cadastro, vão fazer tudo direitinho e ver o que você vai precisar. E aqui, legal, é isso daqui, ó. Pode vir, ó. O pessoal está sempre repondo a comida, toda hora, não deixa faltar. Toda hora vem fresquinho da cozinha, vários pratos e o arroz, que é uma panelona gigante aqui. Tudo gostoso, feito com receita de nutricionista, né? E a equipe de garçom também servindo você, que quer a sua marmitex. Aqui a turma serve sem dó mesmo. Enche a marmita para você levar, põe do jeito que precisa e você vai comer muito bem aonde, através do Tinhos Restaurante. Depois de tudo isso, e ainda tem sobremesa de cortesia, cafezinho de cortesia, estacionamento de cortesia. Coisa que você não acha por aí, não, viu? É só no Tinhos Restaurante que você vai encontrar tudo isso daqui. Então, venha para cá, venha saborear, venha fazer o seu pedido, que vai ser muito bem servido. Os meninos atendem você aqui no Caixa. E outra coisa, Rubinho. Pode falar. Com fraternização de final de ano. É, está chegando. Já está pegando o pessoal de concorrer, porque quando piscar, porque agora começa o Copa do Mundo, quando perceber, já estamos aí no início de dezembro. Então, já vai marcando já. Tinhos Restaurante, é pedida certa para o almoço e para o jantar. Perfeitamente. Endereço na tela, o telefone para você. E em frente aí, a granulata Tinhos Restaurante, 30 anos servindo e agradando em Dayatuba. Um abraço para você, Fábio. E até logo mais na segunda edição do programa do Rubinho. Para você também. Fique com Deus. Você e todo mundo está assistindo aí, primeira edição do programa do Rubinho. Perfeitamente. Então, está aí, né? O Fábio trazendo direto o Tinhos. E essa hora... Ah, meu Deus do céu. Eu vi aquele arroz. Eu amo arroz, né? Eu também. Fiquei de olho naquele arroz. Aquele arroz soltinho, assim, meu Deus do céu. Com uma muqueca em cima. Pronto. Precisa mais nada na vida. Aí depois o pudim, né? Com certeza. Sim, depois o pudim. Com certeza. E você pode continuar falando com a Flávia, dando a sua sugestão, conversando, dando a sua... Lembrando, você já pode mandar a sua pergunta, porque amanhã o Bruno Ganem, deputado federal eleito por Indaiatuba, o Ricardo França, deputado estadual eleito por Indaiatuba, e a dona Clarice, deputada eleita por Indaiatuba. Eles estarão aqui. E um assunto muito importante, como será, né? Como eles já estão recebendo aí as informações sobre o novo governo estadual, o novo governo federal, e o que estão realmente pensando em Indaiatuba. E até vou falar pra dona Clarice amanhã que eu tenho acompanhado os Jogos do Corinthians na Neoquímica Arena, e quando a câmera tá, né, pegando, do lado esquerdo sempre tem autistas coringão, coringão autistas. E eu fiquei sabendo que são autistas que são trabalhados pra poderem assistir os Jogos do Corinthians. Porque no momento o autista não gosta de barulho e tal. É isso que eu ia falar. Eles têm problema. E eu não tenho a certeza, Flávia e a amiga, vou até falar pra dona Clarice amanhã, que o Cássio tem uma filha, um filho autista. Então ele colabora muito com isso aí. Então é uma, de repente, é um trabalho legal que a dona Clarice pode fazer pra Indaiatuba e, claro, pro Estado, já que é deputada estadual por Indaiatuba. Sim, já inseri isso em outros clubes também, né? Com toda certeza. O Corinthians seria o único, né? É o Corinthians, os Jogos do Corinthians. Inclusive sábado contra o Ceará tava lá essa faixa que eu tô dizendo. Bom, daqui a pouco nós vamos ter imagens do quartel, porque aqui a gente traz as informações. Meus amigos, é totalmente favorável a qualquer tipo de manifestação, desde que não atrapalhe o seu... você poder ir e voltar. A sua tranquilidade. Fazer esses manifestos em frente aos quartéis das Forças Armadas, no caso Itú, tá dentro do direito, desde que não extrapole. Só vou dando alguns detalhes. Como eu servi o quartel e fiquei um ano, um mês e 27 dias, de domingo só tem o pessoal de serviço, que são escalas, né? A escala preta e a escala vermelha. O que é a escala preta e o que é a escala vermelha? Escala preta é o longo da semana que o calendário vem o número preto, né? Os números aí em preto. E escala vermelha, por quê? Domingos e feriados, a folhinha lá mostra a vermelha. Então, ontem era de serviço. Outra coisa, qual a intenção dessas manifestações em frente ao quartel? Meus amigos, as Forças Armadas não vão tomar o poder. Eles tomaram em 64, era uma outra situação que não tem nada a ver com isso. O que nós temos é que fazer é tomar cuidado com as informações. Não estava se falando que hoje ia ter uma paralisação total? Não tem paralisação. Não estavam falando de que houve a questão das urnas? Não aconteceu. O que nós temos que fazer, e isso nós temos falado aqui há décadas, porque não vai ser o Bolsonaro e não vai ser o Lula que vai fazer as leis. Quem faz as leis é o legislativo, no caso, deputados federais e senadores. Há quanto tempo que nós estamos falando da reforma profunda no Código Penal brasileiro? Há quantos anos nós estamos falando que o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, foi muito bom quando criado e agora está defasado? Há quantos anos nós estamos falando do aumento da pena de uma forma maior com relação à violência doméstica? Se não pressionarmos deputados federais e senadores, nós vamos continuar sendo massa de manobra. Doeu o que eu estou falando? Eu vou falar mais uma vez. Se nós não mudarmos a nossa atitude, e cobrar dos deputados federais que devem fazer as leis para nos beneficiar e não a eles, nós vamos continuar dessa forma. Porque esse barulho que está sendo feito agora deveria ter sido feito quando, ou então, Lula foi absolvido. Não houve isso. Então, está a regra do jogo. Então, não tenho o que reclamar. É como, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, que assinam lá ali os acordos, não estou falando de acordos errados, não, o conselho arbitral da CBF e da federação, e aí assino que o time que tiver menos cartão vermelho, ele pode ser campeão. Mas isso é um absurdo. Não assinou? Ah, e se vai que eu não sei o quê? Se os clubes não falarem, tomarem providência, vai continuar sendo essa vergonha. Tanto é vergonha que não tem nenhum juiz ou árbitro do VAR brasileiro que vai para a Copa. Por quê? Porque não consegue trabalhar direito. Então, a manifestação pode continuar, cada um faz o que quiser, mas eu vou dizer já, as forças armadas não irão tomar o poder. Mesmo porque não tem o porquê tomar. Aceitaram-se as regras para que o Lula participasse das eleições, não tem o que reclamar. O presidente não está falando entre linhas. O presidente está chateado, como muita gente está chateada, que perdeu a eleição. Sem dúvida nenhuma. Mas agora, fazer esse tipo de coisa, gente, e está sendo massa de manobra. Pessoa chorando, o ministro foi preso, o Brasil é nosso. Advogado não decreta prisão. E eu já vi em Facebook, bolsonarista, já começando a criticar as forças armadas, porque está em colunio com o ministro Alexandre de Moraes. Gente, acabou, as eleições acabaram. O que nós temos que fazer é cobrar. Mas fazer, cobrar dos deputados federais. Aqui nós temos o Bruno Ganem, nós temos o delegado doutor Bruno, e temos o Palumbo. E o Palumbo, exatamente agora, deve estar até no programa Pânico da Jovem Pan, que está para gravar, ao vivo, não sei. Falando exatamente sobre isso. São os deputados que têm que acabar com as saídinhas vergonhosas. A Richitoff passa, mata a mãe e o pai e sai no dia dos pais. O casal Nardone matou a filha e sai no dia das crianças. Esses deputados federais é que tem que fazer leite proibindo. Bons costumes é deputados federais e senadores. E é isso que nós estamos falando há décadas aqui. Vai ter a manifestação, nós vamos cobrir, porque é um direito constitucional. Mas não vai acontecer nada. As forças armadas não vão tomar o poder. Mesmo porque não tem o porquê eles tomarem o poder. Não teve problema nas urnas. não tiveram problema nas urnas. Em 2014 foi a mesma coisa. Não fizeram nada pro Nordeste. E se fica falando do Nordeste analfabeto, que é não sei o quê, quantos nordestinos construíram esse estádio? Esse estado? E quantos estádios eles construíram? E quantas escolas os nordestinos construíram aqui? Então, quando se fala dos nordestinos, tem muitos que estão acompanhando. então parou, acabou. Torcemos, tentamos fazer o presidente, o nosso presidente perdeu, o nosso presidente ganhou, não importa. Agora é voltar e trabalhar e mostrar e cobrar quando tiver que se cobrar durante os quatro anos e tiver que elogiar, vamos ter que elogiar. Que é isso que nós fazemos aqui há tantos anos. Já fomos taxados de chapa branca, essa semana nós fomos petista, ontem nós éramos bolsonaristas, nós somos pelo Brasil. E o Brasil tem que ter rumo, o Brasil tem, nós temos que trabalhar, nós temos que mostrar a nossa capacidade. Não é sendo radical de direito e esquerda que vai resolver o problema. Parem com fake news, vamos parar com fake news, vamos produzir, vamos cobrar dos deputados federais senadores. O que o Palugo está tentando fazer? Ele vai levar para o Congresso Nacional as leis que têm que ser feitas para acabar com um monte de regalia. Não tem que ter pena de morte para marginal, não, não tem, eu sou contra. Mas tem que ter penas para serem cumpridas. E não é Bolsonaro e não é Lula que vão fazer isso. O Bolsonaro não fez, o Lula não fez e todos que passaram não fizeram. e tem um monte de deputados que abram a boca para fora e é desses que nós temos que cobrar. Volto a dizer, as manifestações pacíficas façam do jeito que quiser e nós vamos mostrar aqui, Flávio, não tem problema nenhum. Só que existe a razão. A razão é que as Forças Armadas não vão tomar o poder porque não tem o que tomar o poder. Não tem. Então, vamos começar a pensar nisso e vamos cobrar deputados, federais e senadores. Você se lembra para quem você votou para deputado, federal e senador? É deles que nós temos que cobrar. São eles que vão fazer acabar com a saídinha, que é uma vergonha, acabar com essa audiência de custódia, que é uma vergonha. Por que que o Bolsonaro não fez na caneta? Porque não pode porque foi o Congresso Nacional. E se deixar o Lula também não vai fazer. E quem entrar não vai fazer. Porque eles não querem dispor com ninguém. Agora, nós temos que pensar, porque nós não vivemos na bolha que eles vivem. Nós vivemos a realidade aqui embaixo, no chão de fábrica. E nós temos, mais uma vez, a oportunidade. Em Dantuba tem cinco deputados eleitos e mais o Paluma que vai vir falar aqui com a gente a respeito disso, das leis que ele vai apresentar e vai berrar, como ele está fazendo em São Paulo. Em São Paulo, muitos vereadores capazes de ter votado para ele para ele ir embora. Porque ele foi contra o prefeito dele, ele prendeu a subprefeita da Lapa, ele está em cima do transporte público lá em São Paulo, que virou uma vergonha. E aí, deputados como esse que nós temos que ir lá e cobrar para eles fazerem as leis. E se o presidente não quiser ler, não quiser assinar, vai do jeito que está, porque lá é a maioria. É isso que nós temos que fazer. Falou e disse. Perfeito, Flávio. E me perdoe, porque a gente fala mesmo. E vamos mostrar daqui a pouco as imagens lá no quartel, muito bonito. Vamos ver as imagens lá, muito legal. Acho muito bonito. Eu, como serviu o quartel, é uma coisa emocionante, sem dúvida nenhuma. Mas, como eu disse, ontem era a escala vermelha. Só tinha o pessoal que estava trabalhando. A escala era vermelha? É, a escala... Nossa senhora, pior que a escala é vermelha. Porque, volto a dizer, durante a semana, segue o calendário, a folhinha. É preto, a escala preta é durante a semana. Rubinho, você é comunista, Rubinho? Nem o exército é. É que lá fala, gente, escala preta e escala vermelha. Tem que trocar essa cor aí. É verdade, tem que mudar a cor. É boa, é isso aí. Muito bonito, lindo, maravilhoso. Demonstra realmente a nossa... E a bandeira nossa nunca vai ser vermelha. A nossa bandeira vai ser sempre verde e amarela. Só que é a bandeira do povo, né? A verde e amarela é do povo. É, exatamente. Do povo. Ninguém é dono dessa bandeira, não. De jeito nenhum. Nós, brasileiros, somos donos dessa bandeira. Exatamente. E nós temos que fazer leis porque os policiais estão cansados de prender e a justiça... Mas é o juiz que solta? Não. O juiz aplica a lei. São os deputados que têm que ter vergonha na cara e trabalhar por nós. E nós temos vergonha em tupir aí as redes sociais dos deputados para fazer aquilo que a gente quer. Agora, não é com golpe. Não é com fake news. Não é assim que vai resolver o problema. Porque eu achei que ia diminuir a fake news. Não, a fake news matou o Lula esse final de semana. aí vem um general que trabalha ao lado do presidente... Cidadão de bem, né? Cidadão de bem, né? Falar um negócio desse. Cidadão de bem. Ah, ele... Tá, tá. Isso é no Twitter dele, tá? Infelizmente, não é verdade que o Lula morreu. Gente do céu. É o cidadão de bem que tá aí, né? Você tá vendo como é que é a situação? Eu posso não gostar do Lula, é outra situação. Agora, ele, a maioria, dois milhões de votos a mais, vai ser o nosso presidente. Vamos cobrar? Vamos. É a nossa função cobrar. Mas é a obrigação dos deputados federais e senadores que tem que fazer as leis que a gente quer. A diminuição da lei, da maioridade, quem acha que é, acabar com a saídinha, dessas saídinhas que tem, a audiência de custódia, é lá que tem que fazer. Fora isso, querem continuar a manifestação, volto a dizer, é bonito, é lindo, tal, mas não vai resolver. Não vai ter golpe. As forças armadas não vão querer isso. E não tem por que querer. E quem quiser falar com a Flávia da nossa opinião, fique à vontade. Manda aqui sua opinião pra gente, o que você acha de todas essas manifestações, enfim. E hoje também tem muita coisa no programa, hein, Rubinho? Pelo amor de Deus, porque o final de semana foi bem pesado. Exatamente. Vocês viram agora o clipe do quartel, né? E nós tivemos lá. Gente, muitos acidentes, muitas pessoas embriagadas. Nós vamos tentar fazer, vamos fazer em dois dias isso. Porque está demais. Olha só o que aconteceu. Presidente Vargas próximo ao Pão de Açúcar. Dá uma olhada. se esse horário tivesse passando uma criança, tivesse passando um idoso, tivesse... Seja quem for, a pessoa simplesmente bateu na árvore. Foi logo nos primeiras horas, né? Exatamente. Logo na primeira... Olha a pancada que ficou. Agora, imagina uma criança ali, uma pessoa... E daqui a pouco nós vamos trazer uma outra pessoa embriagada, eu não sei se esse estava embriagado, uma outra pessoa, mas um homem que estava embriagado, atropelou uma família. E vocês vão saber quem é a menina que foi... A criança que foi atropelada. Que ela já teve... Já foi notícia aqui no programa. Já foi notícia aqui. Ela é uma guerreira. Vocês vão ver daqui a pouco. Agora, aquele triângulo que nós estamos falando, triângulo da segurança. Vêm incidentes, acidentes, acidentes... Leve acidentes graves e termina em morte. Não é falta de falar de embriaguez. Aí cabe ao Congresso Nacional endurecer essas leis. Tem que endurecer. Eu gosto de beber? Gosto. Só que quando eu vou beber, eu não dirijo. Eu fico onde eu tenho que ficar, durmo lá. Sabe? Não é que eu fique bêbado de cair, nada disso. Mas não vou dirigir. Agora, está aqui, perdeu o controle. Aí tem capotamento. Vocês vão ver que tem capotamento. Tem um senhor que passou mal. Nós vamos trazer toda ao longo do próximo programa. de quarta-feira. Fabiano Gomes, do GAP, da própria presidente Vargas, foi abordar um cara, o cara armado. Isso é terrível. Isso, sabe? É esse tipo de coisa que preocupa. E teve o homicídio também, né? Nós temos o homicídio com enxadada. Foi terrível também. Pelo amor de Deus. A gente nem conseguiu usar as imagens que a gente tinha porque eram muito pesadas, não é? Fábio, é uma coisa absurda. Uma...